Olá pessoal tudo bem eu sou Cláudio Pereira e desde já eu gostaria de agradecer a você por assistir o vídeo tá bom não esquece de dar um joinha e de compartilhar beleza vamos lá o que que você tem que fazer para deixar o seu WhatsApp no modo escura primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o seu WhatsApp vai na Play Store E aí você vem aqui digita o WhatsApp né e já tem ali em cima mas eu vou digitar aqui aí você vem clica uma vez para você vai aparecer assim atualizar nesse do lado direito aqui onde tá abri vai aparecer atualizar você vai clicar Oi e vai atualizar beleza aí que você vai ter que fazer você vai ter que voltar lá na tela inicial do seu celular vai clicar procurar a pasta de WhatsApp vai aparecer assim tá vendo você vai clicar uma vez e vai aparecer aí os seus contatos né que que você vai ter que fazer do seu lado direito do lado direito aí da tela do seu celular tem três pontinhos aí você vai clicar uma vez e aí tem cinco opções né a última no caso configurações né lá embaixo aqui novo grupo nova transmissão né aí você vem clica aqui uma vez em configurações e aí o que que vai aparecer você vai fazer é conta privacidade conversas que é o que mais interessa aí que que você vai fazer vai clicar em conversas aí como seu celular já vai estar atualizado vai aparecer o tema né e aí que que você vai fazer vai clicar uma vez e vai escolher um modo escuro bom tá aí não tem nenhuma surpresa e aí o que que você vai fazer você vai na pasta do WhatsApp vai voltar já tá no modo escuro beleza é isso não esquece de deixar o joinha se você gostou se te ajudou e de compartilhar porque eu acho que outras pessoas vão gostar muito tá bom desde já muito obrigado e não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito obrigado e aí